Bom dia, meus amores, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus proteja e ilumine uma boa quinta-feira pra vocês, iluminada a presença de Deus, nosso Jeová Gente, eu tô toda dolorida aqui, peguei uma gripe, uma gripe, meu Deus do céu Mas tô aqui em pé, porque mãe, dona de casa, não tem nem como cair, né? Aí eu tô aqui fazendo um feijão, bem gostoso pra gente comer e levantar E também a gente vai fazer uma mantinha hoje aqui no sítio E mantinha, pra quem não sabe, é carne de porco defumada Só na fumacinha, na labareda do fogo Vocês estão bem? Continuem bem, assistam o vídeo até o final, deixem seu like Pra quem é inscrito, muito obrigada por estar aqui sempre Dando seu like, assistindo o nosso vídeo Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal Eu mostro minha vida bem simples aqui no sítio, todos os dias Sou grata a Deus por essa oportunidade que ele tem nos dado, né? De mostrar a nossa vida, abrir a porta da nossa casa pra vocês Todos os dias E é isso O Tico tá aqui, ó Eu pedi a ele, gente, porque Como eu tô sem força, tô gripada Aí eu pedi a ele pra tá abrindo aqui, ó O porco Aqui é a canela do porco A pernil, que chama Com o pé, junto com o pé Que aí eu vou defumar também Que no feijão isso é maravilhoso E vou fazer também a mantinha Que eu vou mostrar pra vocês agora O fogo tá aqui já caprichado Bem caprichado aqui Vai sair um feijãozinho daquele jeito Num capricho Aqui tava chovendo também, gente Mas agora já está com sol Ó pra isso Vocês acreditam? Oi, meus amores Eu lavei bastante aqui essa mesa Né? Pra poder tá fazendo aqui essa receita Que eu gosto muito E aí Eu ganhei essa carne aqui, ó De painho E aí eu vou fazer a minha Mantinha defumada Porque eu não gosto, pessoal De tá comendo Carne de porco cozida, não É muito difícil, muito raro A gente comer carne de porco cozida aqui Eu gosto mais na mantinha defumada Sai, galo Olha como o galo tá Ó, Chico Sabe, meu filho Vem pra cá fazer o quê? Quer brigar comigo, é? Esse galo é meu amor É? É... É meu amor Ah Pare Agora, essa parte aqui é o colchão Colchão do porco Aí tem um ossinho aqui, ó Que a gente tem que desossar ele Pra ele não ir pra nossa mantinha Mas esse ossinho aqui, ó Mas esse ossinho já vai fazer o quê? É claro que eu vou defumar também, né, amores? Ó Tem o pé Viu Com o pé Aqui Tá vendo? Tá vendo? E aqui o ossinho, ó Vai junto Pra ser defumado pro nosso feijão Aí agora aqui, ó Eu vou cortar ela Pra poder retalhar melhor Tá? Tá? Não dá um pé Pronto Aí pessoal A gente É Corta ela assim, ó Grosseiramente E dá um talho assim, ó Porque Eu tô gravando novamente Eu já postei essa receita aqui no canal Mas eu tô gravando Novamente Por conta que O vídeo que eu fiz Não ficou muito legal Então hoje Eu tô gravando Especialmente Pra vocês Ó Dá esse estalho assim, ó No meio Tá vendo? Deixa eu fazer Novamente Diga aí nos comentários Se vocês gostam de carne de porco Eu amo Eu amo carne de porco Agora só desse jeito Conzida Eu como também Mas não Sou tão fã não Ó Agora aqui Agora aqui eu vou passar O nosso temperinho Completo Que é Aqui tem Cominho Sal E Corante O segredo é Não jogar muito Pra não ficar salgada Porque mantinha Não estalda Oi Beleza E aí você não precisa Botar muito E eu vou mostrar pra vocês O segredo Porque pro lado de Minas Pro lado de Da região aí Que eu não sei muito Vocês consomem muita carne de porco Mas mais cozida Carne de lata Não é isso, pessoal? Mas esse daqui Vocês podem Fazer também Que vocês vão gostar Só pegar a retalha Não bota muito sal O segredo é vocês Passar bastante a mão nela Assim, ó Muito, muito, muito Esfregar muito, muito, muito Porque se botar muito sal Fica salgado Então o segredo é vocês Passar cá Em cada pedacinho Assim, ó Tá vendo E esfregar bastante Ó Ó Mas muito mesmo Dá tipo uma massagem Nela, sabe Eu vou tirar esse Esse corão daqui Porque esse corão É só Utilizar pra tirar a banha E não a banha Vai ficar amarela Ó Porque se botar muito Fica salgada A mantinha Aqui, ó Boa, boa E aí, o São João Vocês estão animados? Vamos passar onde? A gente vai viajar Mas depois eu conto pra vocês É, agora aqui eu vou passar no ossinho Vou passar também No nosso pernil com pé No porco Aqui a gente pode passar mais Porque aqui a gente vai comer ele No feijão, né? Então A gente passa mais Também ele vai ficar bem amarelinho Bem depumadinho Agora a gente vai pra defumação Tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Braco Tá Tá o 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 gente eu tô cozinhando aqui um feijão muito gostoso eu já fiz aqui uma rabada olha vou mostrar aqui pra vocês a rabada tipo é muito fã de rabo rabada de boi aí eu fiz olha pra isso aqui gente como tá dá pra você sentir olha pra isso pra você sentir o cheiro aí tá chegando aí olha misericórdia tô de água na boca eu tô sentindo não tô sentindo cheiro não porque eu tô meio gripada sabe mas eu tô querendo comer né e olha pra esse feijão aqui gente uhuuu fazendo a banha de porco também aqui aí eu coloquei o giló e quando eu coloco o giló no feijão ou na carne eu gosto de colocar aqui ó com talinho por conta que ele não desmancha ele fica inteirinho e não passa o sabor dele pra comida só fica nele mesmo aí eu tô fazendo aqui ó carne de sertão tem bucho mocotó defumado olha isso calabresa bacon feijão bem gostoso pra gente aqui vocês terem o coragem de almoçar aqui em casa pessoal com a gente aí o povo fica falando e já lá no restaurante mas não tenho muita coragem não viu aqui também eu tô fazendo a banha de porco e o torresmo aí a banha vai ficar embaixo né e o torresmo em cima olha que é isso como já tá todo pururucado olha eu gosto de fazer minha banha de porco natural assim eu separei aqui a banha de porco daqui ó da nossa carne de porco eu tô fazendo aqui a nossa mantinha defumando olha não tá no ponto ainda de virar não botei agorinha mas já já tá pronto e aqui também eu vou mostrar pra vocês em primeira mão o nosso beijo eu tô fazendo um beijo também olha aí eu botei o pé de porco aqui também e o nosso beijo deixa eu ver se ele tá bom de virar aqui pega assim mesmo porque é só na fumacinha ui o negócio é pesado né gente olha que maravilha eu vou virar ele olha pra isso que perfeição e vai virando assim sem pressa aqui o pé de porco não tá bom ainda na hora de virar vocês já comeram bacon feito assim gente caseiro é maravilhoso também aí a gente bota a palha de banana que ajuda na defumação porque aí a fumaça sobe e imprensa sabe no embaixo né na carne aí a gente tá aqui fazendo essas palhas aqui do lado é porque tá ventando bastante aqui aí a fumaça não vai pra um lado não vai pro outro aí só sobe na carne e por isso que a gente colocou essas palhas aqui e pra defumar o bacon como ele não é totalmente defumado é só na tintura da fumaça ele tem que ficar bem mais alto que a matinha pra vocês verem o fogo da matinha tá lá ó bem mais baixo tá vendo que ela tem que pegar mais tintura e vento não vento é bem mais altinho tá vendo a diferença eu tô decimando o coco de piaçava tá saindo um aroma tico tá sentindo muito o cheiro um aroma muito gostoso do coco porque aqui gente os animais né da floresta os bichos silvestres comem a casquinha de fora que é o coco o satin satin né amor e aí esse coco aqui vende ó vende pra fazer brincos pra fazer brinco pra fazer artesanato lá fora né não é isso é e aí tico pegou né pra gente fazer aqui ó a nossa defumação e tico tá vendo o cheiro do coco subindo porque aqui dentro tem um coco que a gente come só que eu não tô conseguindo sentir por conta que eu tô gripada mas ele tá sentindo um cheiro muito gostoso no aroma muito bom nem contar que o fogo dele é bastante quente aí quando eu tiver finalizando eu mostro pra vocês o processo tá bom meus amores ó aqui a mantinha tá finalizada ó gente molinha ó o ossinho como ficou aquele ossinho opa isso isso aqui não feijão misericórdia fica de lamber os beus cair todos os dentes da boca a mantinha aqui a gente come frita come também de cozido sobe e desce come assada come de qualquer jeito esse do jeito que tá aqui já dá pra comer com um pirãozinho de água fria então é de lamber os beus mesmo ai ai ó pra esse aqui eu queria que vocês só pudessem sentir o aroma o cheirinho que isso aqui tá ó pra isso que lapada boa tá vendo lapadona me diz ai me diz ai onde é que essas mantinha tá chegando se vocês conseguem sentir o cheiro dai e se vocês gostaria de experimentar se na cidade de vocês não tiver mas se na cidade de vocês tiver vocês me fala ai se já comeram tá bom beijo pra vocês ah ainda vou finalizar lá o bacon depois eu mostro pra vocês acho que eu vou mostrar em outro vídeo porque eu tô ansiosa pra postar esse vídeo pra vocês beijo pra vocês até o próximo vídeo fiquem todos com Deus obrigada por estar aqui já ó curte, comenta, compartilha deixe seu like pra ajudar no engajamento compartilhe pro seu amigo que não é inscrito pra ajudar a gente pra assistir nossa vidinha simples aqui no campo na roça e é isso gente enquanto isso eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando vem aqui que eu vou mostrar só pra vocês não ficarem muito curiosos aqui o pé olha o pé como tá já não é pra isso passar pro lado de cá mas tá melhor olha o pezinho olha isso aqui no feijão ah misericórdia isso aqui não tem preço não gente isso aqui é tudo de bom ou fumaça eu vou pra um lado você vai eu vou pro outro você vai e aqui ó é a nossa panceta que é a barriguinha do porco aí aqui ó ela tem que ficar aqui bem tá vendo como já tá ficando o nosso bacon bem douradinho maravilhoso aí aqui a gente vai ó furando pra assar por dentro bastante ó e aqui vai demorar ainda uma eternidade pra ficar pronto mas já tá chegando no jeito e espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo valoriza aí pra amiga de vocês crescer mais um pouquinho que a gente aqui a gente consegue tirar um pouco de renda do nosso ganha-pão e poder fazer os nossos vídeos que é investimento a gente investe para poder fazer os nossos vídeos tá bom gente beijo carinhoso em todos vocês tchau